Toda vez que os nerfs é alguém, isso que dá. É, porra. Porque o Matheus só voltou a ser jogado porque eles deram uma melhorada nele. Não tá tão bom quanto fizeram, mas tá bem melhor. Sim. Do que quando eles nerfaram. Agora, a Weedle não mexeram nela e praticavam. Ninguém joga mais pra ela. Não, estragaram, eles destruíram a Weedle. Estragaram a Weedle. E eu não achava ela tão OP, véi. Pô, pra se não botar o bloqueio em tua, aí tu libera o escudo aí pra cagar minha energia. Vamo lá. Outro objetivo, galera. Vamo pegar. O Weedle é quase morto. Ó lá atrás, vai. Ó a Zarya lá atrás. Fui pra cima da Mei dele porque tava foda. Ai, minha, minha, minha. Tentei te curar da Jota, mano. Na hora que eu ia te jogar, cura. Eu também. Ó o Hanzo, ó o Hanzo aqui em cima, não sei. Nas áreas. Ó o Hanzo, não sei. Vai dar a volta aqui, ó. Ó o Reaper sapato. Eu só quero CS. Vai dar 100% da minha energia, hein. 100% hein. Ó o Jota com o Flamengo, botou o Flamengo que atrás. Não entendi nada. É desgraçado, hein. Eu tenho ult, hein. É ruim. Vai pra merda. Usa com o Pena Cova. Boa time. Tô com o ult, time. Eu também. Vou curar o Kroos ali. Ih. Eita. Eita. Tô aqui, tô aqui ainda. Vem, vem, tô sozinho, tô sozinho. Ó, eu tô com a ult da... Tô sozinho, tô sozinho. Tô sozinho, tô sozinho. Morrendo safado. Eita aí. Patife, olha pra trás, olha pra trás. Bora, bora, bora. Tô aqui, tá aqui, tá aqui. Tô on firing. Tô on firing. Moleque, adivinha sem robô? É o bagulho doido do canguru, tá entendendo? Do canguru perneta? Fico pulando aqui que nem um maluco. Tô com ult, tô com ult também. Volta merda. Ô, Dinato, quando for usar só ult, tá visto. Ó o Torb montando a porra aqui. Ó o Torb, a direita. Vixe, caralá, fodeu. Eu tô a meio, eu tô... Voltar no meio, voltar, voltar. Tô no meio, vem, 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 vem. Tô ultado, vem, 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 vem. Vai, vai. Eu levei um, tô aqui aí. Ulta aí, vai, vai, vai. Caralho, mano. Como assim, velho? Eu já tava ultado já. Ah, já. 99, calma. É uma só agora, time. Segura. Tô aqui, tô aqui ainda, tô aqui. 99% da minha ult. Acho que não vai dar nem tempo. Segura, segura. Vamos junto, vamos junto. Deixa o Klaus morrendo. Não vai um por um, não. Tô no objetivo, tô no objetivo. Ah, não. Recua, recua. Recua e vamos junto. Morri. Tá, vamos lá. Recua todo mundo. Tem uma torre do Torby Vagabundo aí na casinha de trás, amigo. Torby Orne. Calmou. Cai 100% aí. Eu vou destruir essa porra. Quando tiver... Tirei a torre. Calmou. Vem cá, Klaus. Cuidado, cuidado. Calma aí. Último Dalai ali. Boa, Klaus. Vamos entrar. Vai rever aqui, mano. Cavaco, me cura aqui. Onde é que vai? Tem na Zara lá. Tem na Zara lá, velho. Tem na Zara lá. Tem na Zara morta. Calma, Klaus. Tá com cura. Boa, Matisse. Vai, vamos. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. É agora, é agora. Boa time, linda demais. Porra. Vamos matar o Zenyatta, viadão. Vamos lá. Boa demais, velho. Toma. Fina, só meu rabinho aqui pra você, ó. Ó. Opa, abaixo de rabinhos. Toma. Ó a carinha do Lúcio, ó a carinha do Lúcio. Tá precisando de tu personal trainer. Valeu. Uh, partiu. Esse ponto aqui é foda, viado. É só jogar barreira, mano. E você, ele tá 100%. Vamo aí, vamo aí, vamo aí, agora. Vamo, vamo abrir ela, aqui ó. Vamo. Vamo abrir a torre do... Ah, um unhão rebado, vamo. Whulsa, pé na cowa. Tem o unhão回 volta. Ó, ó. Ó, ó o galai delta do outro lado la direita. Whulsa, pé na cowa, Russa, pé na cowa. Ah, tá é chiaro. Vamoшьoppa. Quase o junkie, come o junkie. Morreu também. Quase eu quebrei a torre. Eu vou lá na torre, vou lá na torre. Caralho, caralho, pó. Vou quebrar a torre daqui, oh! Whulsa, pé na cota também. Cheguei, quebrei a torre. Boa, cross, volta aqui, cross, volta, cross Eu te curo, querido Boa, esteirinho, vai lá, atrasa os caras É agora, time, arrussa, arrussa, arrussa Esquerda tem dois Ah, me pegou, mano Não, volta, volta Ah, cara, eu voltei na parede, mano Não, meu time Ó, a torre lá em cima, eu vou lá em cima Tô de ult, tô de ult Hum, devia ter ultado, vacilei, morri Tô aqui, tô aqui, tô aqui Ah, vou morrer, vou morrer Eu tenho ult Filha da puta, eu vou ficar ultado Tô de ult também, segura que eu chego ultado Ó, o torre montou a torre no meio, hein Tem uma torre no meio, morri Tirei a torre Toma aí, com calma, com calma, com calma Cuidado que serve Eu tenho ult, hein Ô, Dinato, matou o taco Tô com 67 Nossa, usei o escudo aqui pra nada Quer o taco, quer o tal Ou Dinato, estéreo e cavaco Vamos? Então vamos, 3, 2, 1, partiu Bora, entra, 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 vem, vem, vem Eu tô sem ult, assim Vem, 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 pega, pega Pega, pega, pega Pega que é nóis, vai que é nóis, vai que é nóis, vai que é nóis Boa, caralho Eita porra Resultaram tudo também Play of the game Foi foda porque eu perdi muito tempo tirando a torre do filho da puta lá Caralho, tem uma torre ainda ali, cara Calma, o Jun tá aqui na esquerdinha aqui, ó ZNA tá aqui, ó Oh, oh, reaper, reaper, reaper Peguei a Zarya Bom Morreu, reaper? Até o Juncred Ranzo tá como? Comendo, né? Pé na cova, pé na cova Boa Boa time, boa time Essa é a frieza, caralho Oh, oh, o filho da puta do top de anelinha Ah, velho Ah, Zenyatta me pegou Puta, na hora que apareceu, meu ult também Time, eu tô com ult Oh, consegui salvar, hein Tô com ult também, hein Ih, dragão, dragão, dragão Morreu Caralho, ult do Oh, de nada, eu tô pra nada Guardasse, cara, guardasse Bom, tô voltando com ult, pelo menos, certo? Tô com ult também Ganhamos, ganhamos Ah, boa Porra, boa Só pra falar aqui É boa, foda-se E valeu a pena, né Pra não falar que a gente guardou, né É, porra, guardar Ah, jogada da partida Ah, foi aquele Key of the match lá Ah Ficou aí, cê-me o tempo todo Olha, eu fui o primeiro ali David, Cavaco, Tinata Davi Jones Olha, eu tô fechado no Mecha ainda Filho da puta Eu vou votar em mim Porque eu sou Suporte, né Suporte pode, Cavaco Pode, já tá Então, eu vou votar em mim Caralho, o Tommy Jones Eleva o 423, maluco Que isso Virgem, virgem, David Jones Virgem Pouca coisa Porra Virgem sou eu, cuzão Isso aí acho que não tem nem mais pau Tudo grudada Eu peguei eleva o 42 Vou abrir minha caixinha Caixinha